Olá, está entrando no ar o programa Santa Casa e você, mais saúde e informação às quartas-feiras com reprises aos sábados e domingos. Hoje eu tenho o prazer de trazer ao nosso programa o médico-radiologista, que é diretor da Multimagem, Dr. José Carlos Clemente. Como é que vai, Clemente? Tudo bem? Tudo bem, Guto. Prazer estar aqui contigo, especialmente num espaço que é da Santa Casa, que é tão próxima de todos nós aqui da cidade, tão conceituada, independentemente do tempo, que é a primeira Santa Casa do país, mas realmente que tem modificado bastante no sentido positivo e a gente está à disposição para discutir esses assuntos. Santa Casa, aliás, Clemente, que é um patrimônio da região, não só de Santos, mas da região, porque presta serviços aí, como você falou, desde que praticamente o Brasil se entende por nação. Então, hoje eu queria conversar com você a respeito das facilidades que a Multimagem oferece para os conveniados da Santa Casa. A gente sabe que você está com uma nova unidade instalada no bairro da Vila Matias e que, para surpresa minha, confesso que não sabia, você realiza exames aos sábados, domingos, feriados. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o porquê dessa iniciativa. Eu acho que isso realmente foi uma coisa importante e eu diria que os usuários da Santa Casa, nesse aspecto, estão tão bem servidos quanto os usuários de planos importantes de São Paulo, porque ele pode fazer exame hoje de qualquer tipo, da área de imagem, lá na clínica Multimagem, desde um raio-x síndrome até um PET scan, passando para os demais exames, a mamografia, a densitometria, a mamografia digital, biópsias, tomografia, a multislice, a ressonância magnética, enfim, toda a gama de exames antigos e atuais. E ele pode fazer, inclusive, como você chamou bem a atenção, no sábado, no domingo, no feriado, pode fazer de madrugada, a gente tem... Você tem horário de madrugada também, interessante. Tem horário de madrugada, tem gente que quer fazer exame às 4 horas da manhã, às 3 horas da manhã. E aí está mais tranquilo, de repente são pessoas que... é a modernidade dos tempos, né? A vida das pessoas agora, o tempo é muito precioso. E tem muita gente que gosta de fazer de madrugada, então quer dizer que você oferece também de madrugada. Também de madrugada. E por incrível que pareça, Guto, porque o horário que tem menos falta é exatamente o horário da madrugada. Então, aquela pessoa que marca 1 hora da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, essa pessoa não costuma faltar, excepcionalmente falta. Porque é aquela pessoa que tem aquela vida corrida, muitas vezes trabalha em São Paulo, tem um tempo escasso para fazer exame, ele não quer deixar, vamos dizer, atrapalhar a rotina dele do dia a dia, então ele marca pela madrugada e acaba realmente vindo. Isso é bom para a empresa, porque está disponibilizando uma gama enorme de exames, e bom para o usuário que, na verdade, pode escolher aquele horário mais conveniente. Então, funciona 24 horas. 24 horas. Os pacientes podem marcar, então, durante 24 horas que eles vão ter um horário ali. De manhã, de tarde, à noite ou de madrugada. Claro, se não tiver nenhum exame marcado naquele dia, seja pelo frio, seja porque realmente naquele dia não teve nenhuma pessoa interessada, evidentemente terminou o último paciente, fecha. Normalmente já é de madrugada. Então, os exames nunca terminam antes de uma hora, duas horas, mas não é incomum que pessoas façam as duas, as três. Então, Santos está indo no caminho das grandes cidades, porque isso já acontece em cidades como São Paulo, no exterior de Nova Iorque, as pessoas vivem também de madrugada e usam esse tempo que não tem trânsito, como você falou, não tem desistência. Acredito que não tenha muita gente nesses horários, quer dizer, o tempo de espera praticamente não existe. Não tem tempo de espera. Então, normalmente a gente faz o seguinte, os horários mais da noite, a gente acaba reservando, vamos dizer, 10 horas, 11 horas, meia-noite, mais pacientes internados que não podem esperar muito, eles chegam a esse horário, 10 horas, eles mesmos preferem, os hospitais, os hospitais de uma forma geral preferem esse horário, porque é tranquilo, ele leva o paciente, volta rápido. E também os usuários que não estão ligados aos hospitais, que são aquelas pessoas que preferem fazer de madrugada por conveniência, por causa do horário de trabalho e muitas vezes trabalhando fora. E eu diria até para você que mesmo São Paulo, excetuando hospitais, nem as grandes clínicas fazem de madrugada. Termina normalmente 11 horas da noite, 10 horas da noite. Então, quer dizer que a multimage está na frente das clínicas? Em termos de clínica, sim, a gente faz qualquer horário, se a pessoa escolheu, a gente está lá à disposição. O cliente tem sempre razão. Sempre tem razão. E um benefício, então, a mais para o conveniado da Santa Casa, do plano de saúde da Santa Casa. Certamente, eu acho que isso aí é uma coisa que nem todas as pessoas, às vezes até imaginam que seja assim, mas está disponível, quer dizer, de uma forma em geral para todos os convênios, mais a Santa Casa, inclusive, e estendendo isso também para os fins de semana. Então, no sábado, normalmente vai até 10 horas da noite, mas se tiver paciente, vai à meia-noite, quer dizer, continua. De acordo com a demanda? De acordo com a demanda. No domingo termina um pouco mais cedo, normalmente por volta de 6 horas da tarde, mas se tiver um paciente, enquanto tiver paciente lá, ele continua sendo atendido. Então, além de as pessoas que moram aqui na região não precisarem mais irem a São Paulo para fazer um exame mais complexo, eles agora também têm a facilidade dessa flexibilidade de horários, inclusive sábado, domingo e feriado. Muito bom, doutor Clemente. Agora, vamos falar dos exames. Quais os exames que a Multimagem oferece? Se você puder, daqui a pouco a gente vai entrar no break, mas a gente continua no segundo bloco. E aí, eu queria, na sequência, te perguntar os cuidados que os pacientes devem ter, se há algum preparo pré-exame. A gente vai falando isso ao longo desse bloco e no segundo bloco. Quais são os exames que a Multimagem oferece? Olha, o raio-x convencional. Que é o tradicional. Que é o tradicional. A ultrassonografia, que também é um exame relativamente antigo. Nem tão antigo quanto o ultrassom, mas começou na década de 70. Então, tem mais ou menos 40 e poucos anos. Depois vem a tomografia computadorizada, que também foi iniciada na década de 70. A mamografia, que também já é bem mais antiga. Densitometria, que também já é mais da década de... final da década de 70 e início da década de 80. Depois a ressonância, que já por volta da década de 90, que começou na década de 90. E o PET-SCAN, que começou já na década de 2000 para frente. Já é do século XXI. Século XXI. Como é que funciona a técnica do PET-SCAN? O PET-SCAN mistura a medicina nuclear ou cintilografia, que é um exame funcional, com a tomografia computadorizada. Então, se você só usar a tomografia, você pode ter erros. Se você usar só a cintilografia, que é a medicina nuclear, você também pode ter erros. Quando você usa os dois, utilizando os dois simultaneamente, a margem de erro diminui absurdamente. Tanto é que é o exame de escolha para você estadiar um tumor ou para verificar pós-tratamento, se o tratamento foi eficaz ou não. Então, vamos dizer, a pessoa fez quimioterapia, raterapia, fez uma cirurgia. Pós-tratamento, você vai avaliar através do PET-SCAN, que é muito mais sensível que a tomografia ou que a ressonância isoladamente. Ele juntou os dois em um aparelho só. Juntou o CT com a medicina nuclear e, com isso, a sensibilidade de diagnóstico ficou muito grande e você faz o diagnóstico tanto antes do tratamento quanto pós-tratamento e compara se esse resultado é bom ou não, ou se tem que mudar o resultado. Porque muitas vezes você faz uma quimioterapia, por exemplo, e tem determinados tumores que não respondem bem. Então, opa, não respondeu bem. Vamos para a rádio. Ou vamos mudar a quimioterapia. Ou seja, é um exame que te dá uma visão muito importante no sentido de saber qual a conduta diagnóstica antes e pós-tratamento. É o mais preciso. É o exame mais preciso que existe. É, atualmente é o exame de eleição para quem tem algum tipo de tumoração. Qualquer que seja ela, seja para estadiar, que a gente quer dizer, ver em que estágio está o tumor, para saber o tipo de tratamento a seguir. Porque tem tratamento que às vezes é só cirúrgico. Vamos dizer, o paciente tem um tumor de próstata. Você avaliou, está localizado na próstata. Faz a cirurgia, está curado. Tem pacientes, por exemplo, tem um câncer de mama. Fez a cirurgia, mas fala, eu tenho medo que ele volte. Então, você tem que estadiar para ver se tem outros órgãos acometidos para saber qual o tratamento de eleição a seguir. Vai para a quimioterapia, vai para a rádio, faz as duas coisas. Enfim, é o exame que é indispensável hoje para você fazer uma boa avaliação. Eu tenho que fazer um rápido break. Você fica na sequência com o Quiz Santa Casa. A gente volta rapidinho. Quiz Santa Casa. Em que ano foi concluída a construção do segundo prédio da Santa Casa? Alternativa A. 1.655. B. 1.665. C. 1.675. Ou D. 1.685. Paster Medicina Diagnóstica. O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Paster Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Paster, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200. Unilaser. Um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser. Unidade Oftalmológica de Laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna uma clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de Atendimento Exclusiva. Planos extensivos à família. Controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o Plano de Saúde Empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa O segundo prédio da Santa Casa foi construído no então Campo da Misericórdia, atual Praça Mauá, ao lado da Igreja da Misericórdia. E se deu bem quem escolheu a letra B, 1665, há 350 anos atrás. Já estamos de volta com o programa Santa Casa em Você, que hoje recebe o médico radiologista José Carlos Clemente, que é proprietário da clínica Multimagem. Dr. Clemente, a gente conversou fora do ar a respeito da precisão das imagens que os exames fornecem aos médicos. Eu queria que você explicasse, por exemplo, se a Multimagem realiza o exame do ultrassom nos bebês 3D, e você me falou que realiza, além do 3D, o 4D. É, o 4D. Como é que funciona? Então, para o nosso telespectador entender, o 3D é aquele que você vê em três dimensões mesmo, né? Você tem noção de profundidade, coisa que no raio-x convencional você não tem. Você tem uma imagem fixa, chapada. No 3D não, você tem a visão completa dos três planos, né? E o 4D, na verdade, é a imagem de 3D que você pode rodar. Eu estou vendo o nenê pela frente, por exemplo. Eu vou rodar, vejo a lateral da face, vejo a outra lateral, vejo a nuca, vejo o crânio por cima, vejo o pescoço, vejo por baixo. Ou seja, esse é o 4D. Ele dá um 360 e uma cambalhota. Você consegue dar a cambalhota e consegue fazer toda a volta do bebê. Então, você tem uma visão extremamente melhor. Com uma precisão de imagem que nunca um outro equipamento proporcionou. É, não consegue. Então, eu consigo ver detalhe fino, por exemplo. Se o bebê tiver, por exemplo, uma fenda palatina, eu consigo ver ali aquela falhazinha. E que vai originar o lábio leporino. O lábio leporino, exatamente. Você consegue ver esse detalhe, como outros detalhes, né? Você consegue ver os dedos bem definidos. As pernas, os pés muito bem definidos. Se tiver alguma alteração, vamos dizer, seja uma alteração genética, um problema renal. Você consegue ter uma visão muito melhor do que no passado. Por exemplo, se essa criança tiver algum problema cardíaco. Esse tipo de exame, ele consegue ver o coraçãozinho do bebê detalhadamente. O médico vai ter ali uma... Você consegue ver. Uma visão fiel do que o órgão está acometido. Exatamente. Então, você vai fazer, por exemplo, um exame morfológico. O morfológico é aquele exame bem detalhado que você tem. E que, normalmente, se faz duas vezes durante a gestação. Você vai ver detalhe fino de cada coisa. Você vai ver o coração. Se tem as quatro cavidades normais. Se tem o batimento regularizado. O pulmão, você vai ver a vesícula biliar, o estômago, os rins. Então, a bexiguinha do bebê, além dos braços, pernas, face, olhos, boca. Ver a deglutição do bebê. Então, você tem uma visão funcional como é que o bebê está. Porque, você fala assim, mas o estômago cheio... A bolinha do estômago cheia de líquido é um sinal extremamente bom. Significa que o neném está deglutindo. Porque ele engole o líquido amniótico. Se você tiver um problema aqui, ele não passa. O estômago vai estar vazio. Da mesma forma, você vai avaliar o rim, se tem alguma alteração ou não. Inclusive, você consegue hoje fazer cirurgia intraútero. Justamente, com o auxílio desse tipo de exame, o médico tem a certeza do problema e aí pode fazer uma intervenção. Pode fazer uma intervenção. Por exemplo, se ele tiver um problema renal, uma hidronefrose. Sabe que se deixar, até o bebê nascer, ele vai perder o rim. Então, normalmente, ele intervém. Vai lá, ele vai enfiar um cateterzinho lá, vai entrar no rim, vai fazer a drenagem para que o bebê não perca esse rim. Ou seja, a importância desse exame vai garantir a permanência de um órgão vital, que é um dos rins. Apesar da gente ter dois, mas o importante, quer dizer, esse bebê vai nascer com dois rins. Não vai ter um problema, como você falou. Exatamente. Ele vai fazer uma intervenção intraútero. Isso hoje é relativamente frequente e com boas condições de você realmente resolver alguns problemas. É claro que não é todo problema que você consegue, mas uma boa parte dos problemas, e o renal é relativamente comum, você consegue, então, dar uma garantia de que aquele rim vai funcionar. Ainda que com uma certa dificuldade, evidentemente. Mas quando nascer, você pode fazer uma intervenção mais definitiva. De qualquer forma, você salvou o rim do bebê. Ele não vai perder um órgão, como a gente já falou. Além disso, doutor Clemente, qual o outro tipo de exame que a medicina, nos últimos 10 anos, desenvolveu e que tem à disposição na sua clínica e que ajuda também os teus pacientes, além do PET-SCAN? Eu diria hoje a tomografia multi-slice. Nós temos um aparelho lá hoje que faz 320 imagens por segundo. 320 por segundo? Por segundo. Então, você vai fazer um exame de crânio em 2 segundos, 3 segundos, um exame de tórax em 3, 4 segundos. Não é minuto, é segundos. Você faz um tórax no abdômen em 8 segundos. A impressão que dá é que o paciente nem fez o exame, né? É, a reação deve ser essa, né? Mas já foi? Já foi. Não, já teve pacientes que reclamou porque... Que o exame foi muito rápido. É, diz que não quer mais fazer o exame na multimagem porque o exame foi muito rápido e tal, possivelmente mal feito, né? Na verdade, é o contrário. Essa rapidez da medicina é exatamente para beneficiar o paciente, para que ele não fique muito tempo ali na maca, é cansativo, é chato, especialmente o paciente que está com uma doença um pouco mais severa. Então, realmente, o exame hoje dura segundos. Depois, você vai ter que pegar a veia para injetar o contraste. É mais demorado isso do que o exame. O exame é muito rápido. Mas dentro disso que você chamou a atenção, Guto, uma coisa que é super importante e está aí o nosso telespectador, que pode passar isso adiante também, é o exame do coração. Então, se chama angiotomografia coronariana. O nome é bem... Até pouco tempo atrás, para você avaliar as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, que levam sangue para o próprio coração, você tinha que fazer o cateterismo. Hoje, você faz a tomografia, a angiotomografia coronariana. É um exame perfeito, o diagnóstico fica perfeito. E você só usa o cateterismo para a terapia. Então, digamos, eu faço uma avaliação do coração. Normalmente, são pessoas a partir de 50 anos que você faz isso. A não ser que a pessoa tenha hipercolesterolemia, colesterol bem alto, já mais jovem, em volta de 40 anos você usa. Mas fora isso, normalmente os infartos começam a partir dos 50 anos de idade. Então, se faz isso como prevenção até, para ver se tem alguma calcificação, se tem alguma estenose de artéria coronária. Ah, então, depois que você faz o diagnóstico, aí você vai usar o cateterismo para colocar o stent. Então, o cateterismo hoje, ele está sendo usado basicamente para fazer a parte terapêutica. A implantação do stent, por exemplo. A implantação do stent. Mas para diagnóstico, tomografia hoje é extremamente eficiente, ou eficaz, né? É extremamente eficaz. E pode ser usada, assim como rotina, não tem nenhum tipo de contraindicação e faz diagnóstico bastante preciso. Então, a partir de 50 anos, o ideal, e isso se faz nos países desenvolvidos, é que todas as pessoas fizessem esse exame como uma rotina inicial. Como é que estou hoje em relação às minhas artérias coronárias? Tanto para homem quanto para mulher. Para os dois, né? Porque o ato das mulheres mudou muito, né? Hoje, independentemente do cigarro, que é um fator realmente que piorou muito. Mas você tem outros fatores. A alimentação nossa hoje não é uma alimentação saudável. Muito fast foods aí. Dietas muito ricas em gordura. Tudo isso leva uma tendência a aumentar colesterol. Se a pessoa tem diabetes, piorou. Se ela é obesa, piorou. E tem ainda as pessoas que têm antecedentes familiares. O pai teve infarto, a mãe teve infarto. Ou tem colesterol alto a família inteira. Ou a família inteira já está com sobrepeso. Tudo isso são fatores que predispõem a você ter um problema de coronária mais precocemente. E esse exame acaba te dando uma certa tranquilidade, se não tiver nada. Ou então, ele diagnostica algum problema que você pode tratar ainda precocemente. Então, a importância desses exames mais modernos é fundamental e está ajudando cada vez mais a medicina. Está ajudando bem. Olha, eu tenho um amigo, por exemplo, que teve um infarto com 31 anos. 31 anos. 31 anos. Muito jovem. Bem jovem. E na época não operaram. Deram uma medicação para ele, ficou por isso mesmo e tal. Aí tem aquela vida toda regrada, limitada e tal. Aí um dia eu falei... Pô, escuta, tem um aparelho novo aqui, vamos fazer esse exame. Estava com uma obstrução. Outra obstrução. Nossa. Bem intensa. Quer dizer, provavelmente ia ter um segundo infarto. E esse ia ser fulminante. Esse provavelmente ia matá-lo. Aí acabou indo para o hospital, para São Paulo, acabou colocando um estente. E hoje está bem, pratica esporte e tal. Quer dizer, e preventível. Ele não sentia nada. O grande problema das obstruções coronarianas é que elas não são sintomáticas até 70% de obstrução. Quando já está no limite. Está no limite, o cara está quase tendo problema e ele ainda é sintomático. Isso é um problema. Porque se você tivesse um indicativo... Um gatilho. Um gatilho, ó. Que disparasse no momento. Está com 20%, 30%. Vai começar a complicar. Mas não. Normalmente complica depois de 60%, 70%, 80%. É que você vai ter uma percepção. E às vezes nem assim. O primeiro sinal pode ser o próprio infarto. E aí, dependendo da situação, pode ser fatal. Pode ser fatal. E pior, né, Guto? Porque normalmente quando acontecem pessoas mais idosas, ele costuma ser menos grave do que no jovem. Porque o coração já está mais acostumado, já está mais calejado. Aquilo lá foi, vamos dizer, gradual. E ele foi... O coração foi se adaptando àquela condição. Quando é jovem, dá aquela obstrução, é muito comum você ter um infarto. E muitas vezes fulminante. José Carlos Clemente, doutor Clemente, eu gostaria de te agradecer muito a presença aqui no Santa Casa e Você. Volte mais vezes. Eu agradeço principalmente a sua audiência telespectador, o programa Santa Casa e Você. Volta na semana que vem. Santa Casa e Você. Apoio, APO, assistência personalizada odontológica. Pasteur, medicina diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, diagnóstico por imagem. APO, planos odontológicos empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários. Com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva. Planos extensivos à família. Controle de qualidade permanente. E liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. E por aí aonde eu espero. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? O que é isso?